Mantenha a equipa. Só mais tarde é que irá substituir o Augusto com o Pacheco. Escola. Bons pés. O futre hoje realmente muito marcado. Muito bem para o terceiro. Uma das escapadas do futre, uma das poucas escapadas do futre, a fugir ao balacol. E aqui uma boa defesa do Sérgio. É um remato muito perigoso do Fernando Guedes. Excelente gol que diz. E lá está outra vez o Sérgio. E o Portimonense passa, assim como viram, rapidamente de uma situação de perigo na sua defesa para o contra-atar. O Portimonense, na segunda parte, jogou realmente mais ao ataque, jogou mais, tinha de facto os tais cinco homens para fazer uma frente muito mais ofensiva. E o Portimonense aqui, enfim, optou por jogar em contra-ataque. Sim, jogou mais no ataque, mas não foi... Não foi de uma forma tão ordenada como costumou fazer nas antas. Acho que... O campo também não jogou muito. Não jogou muito. Nem nós, nem eles, não é? E havia menos espaços, jogavam. Mas vocês jogavam também menos espaços. João Pinto. Joari. Joari que também não conseguiu hoje. Aqueles seus raízes perigosos. Foi muito bem anulado. Se cogo depois à lã, João Pinto. E à lã a cometer falta sobre João Pinto. Outra vez Fute. E a passar por o Teixeirinho. Mas lá vai à dobra o Augusto e faz falta sobre o Fute. Apesar do Porto ter realmente muita gente à frente, e olhando para o ecrã, vê-se que há sempre muito mais jogadores do Portimonense. Os bons jogadores, geralmente, estavam tudo atrás da linha da bola. É importante, numa equipa que não quer dar espaço ao adversário, estar atrás da linha da bola. E foi o que nós fizemos. Aqui. Magére. Aqui é carregado. O Magére que tem sido, nos últimos encontros pelo menos, a solução dos problemas que se tem colocá-lo ao Porto, mas que hoje não foi capaz. Augusto. Augusto. Aqui foi o Augusto, realmente com muitos colegas ao lado, mas a ver que tinha uma hipótese de atirar para a bolívia. Sim, foi uma jogada de... foi um livre direto contra a gente, que nós tornamos em mais um contra-ataque, e esse apuridade numérica, não é? Ele abriu-lhe um espaço e resolveu atirar-nos, foi à figura do Guaruguês. Jovary Balacó. Luciano. Fora. Outro remate. E zero é para defender. Como dissemos aqui no início, de facto, os guarda-redes foram chamados a bastante trabalho no decorrer deste jogo. Vimos há pouco, e cá atrás, o Semedo, de facto, como disse o Alhinho, mais recuado do que realmente por força da saída do Alhém. Outra vez. Luciano. Augusto. Aqui, realmente, dava a sensação de que o Tartimenses já começava a acreditar firmemente que a vitória ele não conseguiria. Uma boa jogada. Do Porto. Com o Sérgio a sair bem, mais uma vez. Mas, quando ele larga a bola, já está lá um companheiro seu... ...para fazer o alívio. Sérgio outra vez. E outra vez. Portanto, verifica-se, por este resumo, que realmente o Porto tentou atacar-me. Tentou. E, de facto, é a altura dizer que o Porto não se pode queixar de nada. A não ser do adversário. Não, não houve nada, realmente. Não houve casos. Nem a equipa da vitragem, nada. Apenas pode queixar de ter encontrado pela frente uma equipa realmente... ...lutadora e com vontade de ganhar, não é? Muito determinada, de facto. É verdade. Aqui uma jogada em que o Secoda tenta passar a bola por um lado e ele por outro. Mas João Pinto não vai lá porque, de facto, a bola levava força demais e acabou por sair. Aqui é Joari que tenta, realmente, de forma subtil, passar a bola por cima do Guarravedes. Mas nem ele consegue, nem a seguir, o Madger. E o Porto eminense vai, imediatamente, tentar iniciar um novo contrato. Marger, fute. E canto. Esse mesmo. E canto. Já não estaremos muito longe do final. Já não estaremos muito longe do final. Já não estaremos muito longe do final. E aqui está mais uma jogada de ataque com o Forbes. A rematar, mas a encontrar o corpo no adversário. O Porto eminense, de facto, nunca se entregou. Nunca foi uma equipa que, nem mesmo quando faltava pouco tempo para terminar o jogo, que se tivesse remetido acentuadamente à defesa. Realmente houve um retraimento da nossa parte, mas não era tudo ali atrás para nós sofrer golos, não é? E vimos que contra-atacamos com muito perigo mesmo e podíamos ter feito mais um ou dois golos. Virem como o Escola se antecipou no início desta jornada. É realmente bem uma imagem de como os jogadores do Porto eminense tentaram estar sempre, antes dos seus adversários, no sítio onde estava a bola. O Teixeirinho, anular bem o futebol. O Porto é o mais alongado de Luciano para a intervenção dos eventos. Eu não sei até que ponto poderia, enfim, ter algum efeito o conhecimento por parte dos jogadores do Porto, do resultado que estava a verificar sem Guimarães. Vocês que andam lá dentro, podem dizer melhor o que é que acontece em mantos como esse? Sim, realmente eu acho que naquela altura o Porto a perder por um a zero e sabendo que o Benfica estava a ganhar, tinha que dar tudo por tudo e foi o que fez. Mas não conseguiu, pronto, não é? Só que isso pode também, digamos, provocar algum nervosismo. É natural que provoque. Que ajude menos a fazer bem as coisas. Sim, é natural. É muito natural e ainda por cima no campo daqueles que estava um bocado maltratado também. Sobretudo ali naquele sítio dos guarda-redes. Este tem mais um lance com o Juari, o excelente jogador Juari, que hoje, de facto, também não ter possibilidades de fazer aquilo que ele tem feito muitas vezes. Isto é, é virar a marcha dos acontecimentos a favor da sua equipa. E esta é a sua entrada. Faltam então cerca de dez minutos para terminar o jogo. O Porto, nesta altura, já estava a meter muitas bolas lá para a nossa área, como é neste caso, não é? E aí havia que a calcular? Havia que a calcular em parte. Mas não foi extremamente para defender. Saiu o Alain, no momento do ataque, e entrou o Alain. Um alivio mal feito. E havia, de facto, notava-se já, também, na equipa do Futebol Clube do Porto, uma certa falta de crença, porque o jogo aproximava-se rapidamente do termo, e o marcador não sofria alteração. E Eduardo Luiz. Balacó. Todos cheios de vigor. E aqui, um mau, um mau toque do Univaldo, que provocava ali quase uma colateria. Que é que é verdade. O Univaldo outra vez e o Forbes. O Diniz. O Alain. E o pescado longe, claro. Aqui há realmente uma situação curiosa. Fica toda a gente em pânico quando vê o Sérgio deixar bater a bola no terreno e dava para a sensação de que ele passava por cima. Aquele campo estava muito mau e podia traí-lo, não é? E, de facto, o jogo está quase a chegar ao fim. Joga-se ainda mais pelo ar, com o Porto a despejar bolas lá para a frente. E o Sérgio, desta vez, a resolver o problema de forma pouco habitual, jogando de cabeça. De facto, um bom trabalho. E aqui, de facto, já estava toda a gente à espera do último final do árbitro. Ainda o Diniz e o Skoda, com o João Tinto ao Porto. Fute a tentar combinar com o Eduardo Luiz também lá à frente. Há, de facto, uma dificuldade evidente do Porto em romper por qualquer jogo. E aqui também nós outros. Com a vitória justa do Porto Inense. Com um bom trabalho de ser passante. Com a alegria dos algarvios. Com os abraços que são normais em situações como esta. E agora, também, José Alexandre Alhinho, com um futuro, talvez, um pouco mais desanoveado. Sim, acho que, a partir desta altura... Não foi surpreso o resultado deste jogo e o Farense poderia até ter marcado mais três ou quatro golos. Tão grande foi a sua superioridade. Logo aos dois minutos, Jorge Andrade marcou um gol que Carlos Valente invalidou erradamente, pois um defesa algarvio, caído junto à linha final, colocou o jogador do Farense em posição legal. Mas aos onze minutos, o merecido tento inaugural, livre de Fortes do lado esquerdo, e Orlando a emendar muito perto da baliza de Sérgio. Dois minutos depois, o Farense elevou para 2-0. Excelente trabalho de Jorge Andrade, que foi com Fortes um quebra-cabeças para os visitantes, e Sérgio, em último recurso, a derrubar Pereirinha. Fortes, na conversão da grande penalidade, não falhou a ocasião. O mesmo Fortes tem, pouco depois, uma excelente jogada pelo lado direito, mas Jorge Andrade não vai conseguir finalizar da melhor maneira. A única ocasião de algum perigo, criada pelo Portimonense na primeira parte, foi num remate de Forbes, mas a bola subiu demasiado e o efeito do lance perdeu-se. A desorientação dos visitantes era evidente, e Balacó oferece a Nando uma bela ocasião que este acaba por desperdiçar. Pouco depois, após um canto contra o Farense, a melhor jogada de todo o encontro. Na parte final do lance, Fortes parece ser empurrado, ficando a ideia de que terá ficado por assinalar a grande penalidade. Na segunda parte, o Farense continuou a dominar, e após outro lance de Fortes, Nando perde o 3-0. Na sequência do pontapé de canto, Jorge Andrade primeiro, e Orlando depois vê em Sérgio evitar o golo com duas excelentes intervenções. O Portimonense era uma equipa sem capacidade para contrariar a boa exibição do Farense, e após um alívio de Carlos Pereira, Jorge Andrade volta a isolar-se, consegue fintar Sérgio, mas Balacó evita o golo em último recurso. Depois, a passe de Lucas, o mesmo Jorge Andrade volta a perder uma boa oportunidade. Não surpreendeu por isso o 3-0 aos 36 minutos. Leonardo mete mão à bola na grande área, e na transformação da grande penalidade, Jorge Andrade marca finalmente o golo que tanto perseguiu. Um minuto depois, 4-0. Jogada de Lucas pelo lado direito, Sérgio ainda consegue sacudir a bola para a sua frente, mas Spasov não desperdiça a recarga. 4-0, um resultado que acaba por não expressar o domínio e a excelente exibição produzida pelo Farense. O Farense em Portimão foi a primeira equipa a marcar. Iam apenas decorridos 22 minutos quando Jorge Andrade fez funcionar o marcador. Há alguns protestos por parte dos homens do Portimonense, mas a verdade é que o árbitro validou o tento. Aos 35 minutos, José Tó, depois de uma falha de Vítor Duarte, vai fazer o 1-1. Remate forte de fora da área, tudo voltava ao princípio. Aliás, 1-1 era o resultado ao intervalo. Depois, já na segunda parte, aos 64 minutos, Alain, da forma que vimos, fez o 2-1 para a sua equipa. E depois, aos 72, Luciano vai fazer o resultado final, 3-1 Portimonense seguindo em frente. A vingança de há oito dias levava assim a equipa de Portimão às meias finais da Taça de Portugal. Jogo de domínio quase absoluto do Portimonense. O Elvas não construiu uma única oportunidade de golo. Aos 29 minutos, 1-0. Livro marcado por Skoda, para Luciano, que faz um golo muito contestado pelos elvenses, por alegado fora dos jogos que as imagens não se clarecem. 2-0 aos 33 minutos. Ataque Portimonense. A defesa do Elvas cedeu o canto. Skoda aponta o castigo e Alinho, na sequência da jogada, marcou o gol. O 3-0 final aconteceu aos 12 minutos da segunda parte. Falta de Almeida sobre Rui Manuel, na grande área, e de imediato assinalada por Manuel Nogueira a respectiva falta. Augusto transformou-me. A AUGUSTO TRANSFORMOU. A AUGUSTO TRANSFORMOU. Um belo espetáculo de futebol durante 45 minutos, este portimonense vitória de Guimarães. E começou logo numa jogada de Rui Manuel, 18 anos que muito prometem no futebol português. Valeu a intervenção de um defesa vimaranense a ceder o canto e a evitar o gol. Aos 7 minutos, 0-1. Um lançamento para a Nekama que parte de posição legal no momento do passe e o chapéu primoroso ao guarda-redes Sérgio. Protestaram os algarvios, mas sem qualquer razão. Sete minutos depois viria, no entanto, o gol do empate. Conseguido através de um remate espetacular do quase reforço do Benfica Augusto. Um remate que deixou Jesus sem qualquer hipótese. Pouco depois, uma falha de Barão permitiu que Paulinho Cascavel isolasse Admir, mas este atirou a bola muito por cima da trave. As ocasiões de golo surgiam de ambos os lados e o jogo tinha emoção. Após uma jogada de Forbes e o remate de Skoda, Luciano voa para a bola, que lhe escapa por pouco. Logo a seguir, Admir faz um passe para Nekama, de novo em posição correta, e é o guarda-redes Sérgio que evitou o golo que se adivinhava, mais uma vez, porque a defesa do portimonense ficou parada. Já perto do intervalo é a vez de Pacheco, em jogada individual, conseguir isolar-se, mas valeu ao Guimarães a atenção e o reflexo do seu guarda-redes Jesus. Quase acabar a primeira parte. Rui Manuel, sempre ele, entra na área e cai em luta com o Tozé, num lance que deixou realmente a ideia de grande penalidade, não assinalada por Rosa Santos. O empate, no final dos primeiros 45 minutos, justificava-se e servia lindamente os desejos das duas equipas no que respeita à tabela classificativa. Há 13 jornadas que o Varzim não conhece a derrota, apesar do empate no seu terreno frente ao portimonense ter o sabor a um ponto perdido que possivelmente não estava nos planos de Henrique Calixto. A primeira situação de perigo pertenceu aos algravios, Salomão vai obrigar Lúcio a excelente defesa. Foi a grande e única oportunidade do portimonense, no primeiro tempo, marcada pela tarde infeliz de Rui Barros a concretizar. A primeira situação. E de novo o pequeno Rui Barros, que até jogou bem. Na hora H, a ser desarmado por Leonardo. Avinhava-se o gol do Varzim, em qualquer momento, viria a surgir por Vata, aos 31 minutos. 1-0 no final do primeiro tempo. Os polveres ficaram a dever ao seu mau poder de concretização, a vantagem mínima no marcador. Não se verificaram alterações sensíveis no segundo tempo. Mais disputa de bola do que bom futebol, o Varzim quase sempre ao ataque portimonense, a espreitar quando podia o contra-ataque. Rui Barros, mais uma vez protagonista, a talhar como uma boa ocasião. E aos 13 minutos, o gol do empate, mérito para o bom trabalho, para a boa técnica, de formas. Vamos ver. Os marzinistas acusaram o golpe, se controlaram se o portimonense redobrou a guarda à sua baliza. O empate servilhos, apesar de alguma sorte, acabaram por merecer o resultado pela forma realista, como atuaram ao longo dos 90 minutos. Esteve bem o árbitro, Bento Marques, de Guedes. As equipas, antes do jogo se iniciar, no momento da escolha de campo perante o árbitro do encontro, o Sr. Fernando Alberto do Porto, que esteve mal no âmbito disciplinar, dado que permitiu dureza a mais em alguns lances, não mostrou cartões amarelos em jogadas de verdadeiro perigo, como manda a lei, e permitiu de forma inadmissível que a partida fosse interrompida várias vezes por larguíssimo tempo para assistência aos jogadores, o que lhe quebrou o ritmo e ajudou a empobrecer o espetáculo. Um jogo onde, uma vez mais, o Benfica, na luz, sentiu imensas dificuldades no campo da penetração. Vando, médio aula esquerdo do Benfica esta tarde, é entrada o homem por banda de Alhinho, um dos três centrais com que alinharam os Algarvios. Hoje, no Estádio da Luz, tendo a meio campo quatro homens e na frente o Luciano, que faz cobertura, a Shell, na marcação do Libra. O Benfica entrou a jogar com rapidez, tentando trocar a bola, flanqueando o seu jogo ofensivo no intuito de criar espaços para entrar para o remate com as defesas a subir em apoio dos médios-alvo. Mas no campo da concretização, começou logo, de princípio, a falhar. Hoje, com Rui Águas adiantado e Chiquinha à frente da linha de meio campo, com Tueba e Shell no miolo, Vando na esquerda e Diamantino na direita. Todavia, a defesa do Portimonense, sempre com mais homens que os atacantes encarnados. Mas na fase inicial da partida, o Benfica criou oportunidades de gol suficientes para se adiantar no marcador. Aos 15 minutos, Chiquinha, após falhança de Sérgio, capseou, permitindo que Leonardo substituísse o seu guarda-redes. Seguindo seu imediato apoio à defesa do Portimonense, dos seus médios-ala, diga-se muito ofensivos, Pacheco na esquerda e Augusto na direita, dois bons executantes. Aos 16 minutos, Shell, em profundidade, deu para Chiquinho, que de cabeça amorteceu para a entrada de Vando, permitiu uma vez mais a intervenção de Leonardo. Uma fase do jogo em que o Benfica, através de lançamentos cumpridos, tentou surpreender a defesa Algarvia. Rui Águas, com três defesas a rodeal, com boa execução técnica, se entrou para o espaço vazio, onde não estava nenhum companheiro seu. O ataque do Benfica, sem frente, e o Portimonense, com mais homens naquela zona, a sair com o futebol apoiado para o contra-ataque. Pacheco, em velocidade, com espaço no meio-campo encarnado para correr. Vai criar dificuldades à defesa do Benfica. Forbes vai conseguir furar e criar uma situação de perigo que Silvino resolveu. Aos 22 minutos, Augusto foi carregado por Dito. Da transformação do livre por Pacheco, o pé esquerdo, a bola ia fora. Silvino meteu-a no terreno, permitindo que Luciano fizesse o gol. Dois minutos depois, Vando centrou e Dinis cortou a bola com o braço. O Sr. Fernando Alberto, erradamente, deixou passar a falta em colado. Na repetição, posso observar o ombro de Dinis a impelir a bola para fora. A perder, morte e morte, o com defesa, dito por um médio ofensivo, Carlos Manuel. E aos 43 minutos, Chiquinho, o futebolista do Benfica, em melhor condição física, no momento, foi derrubado na área por Dinis. Reparte-se como Dinis tocou o médio ofensivo do Benfica na altura em que este adiantou o esférico. Tocou-lhe no pé de apoio. Rui Águas transformou o pontapé na marca de grande penalidade, mandando a bola ao posto. Na segunda parte, desde os sete minutos, Manica no Benfica substituiu o Vand, caindo Chiquinho para a esquerda e alano portimonense Luciano. Pacheco, no flanco esquerdo, perante Veloso, mau fisicamente, continuava a carrilar jogo e a criar perigo para a pequena área de Silvino. A face de Mortimor espelhava a sua preocupação. Aos nove minutos e meio, Chiquinho arrancou em velocidade. Teixeirinho e Balacó na tentativa de cortar a jogada derrubaram o brasileiro. Paulo Roberto, um técnico sempre com instruções para dentro do campo. O livre superiormente marcado por Diamantino deu o gol do empate ao Benfica. Contudo, o Benfica continua a sentir imensas dificuldades de penetração. Por um lado, pela sua má movimentação dentro do terreno. Por outro, pelo bom escalonamento do adversário. Aos 31 minutos, Teixeirinha jogou a bola neste lance em que Rui Águas foi desfeiteado. Na repetição, podemos ver que Teixeirinha vai à bola tirando-a ao ponta de lança do Benfica. Um Benfica mal fisicamente, sem soluções ofensivas e com mau poder de concretização. Um Benfica que perante equipas mais pequenas continuou a sentir enormes dificuldades e foi o portimonense uma vez mais em jogada de contra-ataque conduzida por Forbes a criar situação bastante difícil para Silvino resolver. Um portimonense que não foi uma equipa só fechada mas que tentou de algum modo surpreender a meia e extrema defesa dos encarnados. Manica continua em má forma física e aqui Diamantino vai perder a última oportunidade de poder fazer o golo. Um Benfica a querer dar de início a ideia de que o jogo de hoje seria diferente mas um portimonense bem organizado bem conduzido ao meio campo e com sólida defensiva. E foi mesmo dos Algarvios que veio a primeira sensação. Forbes recebe um passo de Diniz entra na área e é empurrado pelas costas por goloso. Vejam de novo. O árbitro nada marca e aí comete o seu primeiro grande erro. Mas pouco depois para falta quase idêntica usa critério diferente isto é a sinala livre fora da grande área. E José Guedes volta a errar aqui quando aos 23 minutos a finala a Nunes um fora de jogo que na verdade não existe. A resistência portimonense vai-se prolongando mas aos 34 minutos Nunes uma boa exibição faz o primeiro golo dos encarnados o único do tempo inicial. Não há qualquer fora de jogo. O centro de Carlos Manuel o Amorti de Rui Águas para o remate ali à meia volta de Nunes fazendo o tal golo da primeira parte. No segundo tempo parece regressar com outra disposição a equipa do Benfica e no portimonense Paulo Roberto tira Forbes um jogador que registra notáveis progressos e mete carinho. A tentativa de dar nova força ao ataque não resulta porque o meio campo algarvio fica mais frágil e porque de pouco depois o campo faz 2 a 0. Sérgio tata mal o ângulo e o golo deita tudo por terra. É de facto aos 7 minutos que se decide a sorte deste jogo e neste lance. O Benfica começa a crescer gradualmente agarra os cordelinhos do jogo e com uma vantagem de dois golos o portimonense não tem mais hipóteses muito embora continue de vez em quando tentando o ataque. Aqui é Luciano que perde a oportunidade e dá aso a um rápido contra-ataque do Benfica aí de facto já mais terminado e sobretudo bem mais veloz. mas para complicar ainda mais a vida aos algarvios John Mortimor tira manica sem força e por isso com insuficiências técnicas a evaírem mais alto de cima entre a Tueba e o meio campo encarnado ganha a dimensão que não tivera até então também por força da quebra começava a ser visível na equipa adversária. Rui Águas o verdadeiro e talvez único ponta de lança do Benfica tem ainda este remate a solicitação de Diamantino e mais tarde é o esforçado Álvaro que ganha um livre depois de jogada perigosa pelo seu flanco. A cobrança de Carlos Manuel e Rui Águas mais uma vez. Com o Benfica a controlar totalmente o jogo Rui Águas vai fazer 3 a 0 primeiro com uma má entrega e depois com Leonardo e Balacó incapazes de cortarem o cruzamento do Diamantino. Rui Águas aparece ali no sítio certo a dar o pontapé na hora decisiva e a estabelecer o 3 a 0. Três minutos mais tarde e de novo Rui Águas a estabelecer o resultado final e ainda com Leonardo como vamos ver a falhar duas vezes. O centro devando Leonardo a devolver para o mesmo jogador e Vando a cruzar de novo. para o toque sutil ali de Rui Águas na hora certa e no momento próprio são estes lances que definem verdadeiramente os homens de golo e de grande área. O Benfica ganha não faz uma grande exibição mas está por mérito próprio na final da taça onde terá o Sporting como adversário. antes da partida os aplausos para os iniciados juvenis e júniores dos Chaves que se sagraram campeões distritais depois o jogo entre duas equipas que desde o início mostraram disposições diferentes os Chaves a querer ganhar e o Portimonense à procura de pelo menos um ponto. Atacaram quase sempre os lavienses mas finalizavam mal. O Portimonense defendeu muito bem e sempre que podia atacava aqui Formos a obrigar padrão a excelente defesa. No segundo tempo manteve-se a tónica do jogo e aqui um lance em que poderia ter complicado os planos aos algarvios que se coda por palavras dirigidas ao árbitro foi expulso. O Chaves pressionava mas não concretizava. Parece-nos que os transmontanos estão a acusar um certo desgaste físico o que é compreensível depois de uma época tão positiva. A sorte também não esteve pelo lado dos lavienses. Um lance em que César vai atirar a barra. 0-0 o resultado final Xavier de Oliveira do Porto esteve bem mas foi mal auxiliado. O que é que é 쏟ilá? O que é geworden? Os japanenses ofereceram um mau espetáculo de futebol na tarde de sábado. E se os visitantes, longe de atuarem bem, ganharam por 4-0, foi só porque os da casa quase não existiram como equipa, facilitando-os escandalosamente a goleada. O descalabro começou logo aos 11 minutos, quando o estreante Fernando, após lançamento lateral do costeado, introduziu o esférico na sua própria baliza. Tudo então se tornou fácil para os minhotos, cuja defesa, Jesus incluído, chegou e sobrou para um adversário, cujo técnico insiste em meter brasileiros sem categoria em detrimento de portugueses de valor superior. Também o árbitro Miranda Dias, além de falar e gesticular demais com os jogadores, teve má atuação e aos 18 minutos perdoou um penalti ao portimonense, quando Nivaldo empurrou claramente a de Mir dentro da área. Mas o Vitória teve mais oportunidades. Primeiro por Décio, que é um palco da baliza, não conseguiu concluir uma boa jogada entre Nadinga e Costeado, levada a cabo pelo lado direito, ante uma defesa que abria buracos de todo o tamanho. Foi por um desses buracos que pouco depois Nadinga desmarcou Tosé, mas o extremo vimaranense levantou demasiado esférico no momento de fazer o chapéu ao guarda-redes Sérgio. Sérgio que, aos 42 minutos, sozinho frente a Décio, nada pôde fazer para evitar o segundo gol dos visitantes. No reatamento, os locais deram ar da sua graça aos 5 minutos, quando o Skoda, ainda que em posição de fora de jogo, não assinalada por Miranda Dias, perdeu a melhor ocasião do portimonense em toda a partida. Depois, jogando no contra-ataque, o Vitória não teve dificuldade em fazer ainda mais dois golos. O 3-0 aos 34 minutos, em jogada de Carvalho, que correu 50 metros sem ninguém a incomodá-lo, para depois oferecer o golo de bandeja ao seu companheiro Décio António. O 4-0 surgiu a 6 minutos do fim, centro de Décio António, do lado direito, Pires tem o lance dominado, mas permite que Admir se interponha para fazer o golo com a maior das facilidades. E o 5-0 só não apareceu, porque Adão não concluiu da melhor maneira um contra-ataque conduzido por Pené, mesmo sobre o final do encontro. Os assobios dirigidos após a hora e meia aos jogadores e técnico Algarvios eram a imagem clara do descontentamento após exibição tão irreconhecível desta equipa de Portimão, onde apenas alinharam, na tarde de sábado, quatro jogadores nascidos em Portugal. José António entrar na área a atinar, Sérgio a defender, depois Casaca falha a recarga e Jorge Andrade acaba por desperdiçar a oportunidade atirando pela linha de fundo. Aos 20 minutos, o lance polémico do desafio Coelho com a bola e a luta com o Major caem os dois na área. Dá a ideia que o defesa Algarvio apenas pretende jogar a bola. No entanto, Ezequiel Feijão é perentório, aponta prontamente a marca da grande penalidade. Esta é a repetição que, na verdade, não nos permite tirar conclusões sobre o lance. Uma grande penalidade apontada aos 22 minutos e que depois, parente, se encarregaria de transformar no primeiro gol da partida. Apesar da boa réplica do Portimonense, era o Boa Vista quem mais atacava e, aos 33 minutos, Jorge Andrade falhava, desta maneira, o chapéu a Sérgio. Todavia, a melhor oportunidade da primeira parte iria pertencer ao Portimonense este remate de César Brito. Para os 45 minutos, o Portimonense voltou com outra disposição e criou mesmo algumas oportunidades junto à baliza de Alfredo. Aqui está uma delas, com formas dentro da grande área a libertar-se de dois adversários, mas depois a atirar fraco ao lado da baliza de Alfredo. Pouco depois, seria a vez de Karim dentro da área e, deficiando de uma saída precipitada de Alfredo, a atirar à malha lateral. 20 minutos do segundo tempo e ia sair a Jorge Andrade, entrada a Monteiro. Em 5 minutos, a partida iria ficar resolvida. A sequência deste livre. Depois, Phil Walker abre para a direita, para a corrida de Coelho e vai aparecer Monteiro a saltar melhor que dois adversários e a fazer o segundo gol. E seria ainda Monteiro, envolvido os 4 minutos, a fazer o resultado final. Resultado justo, 3, prova vista 0 para o portimonense, que espelha aquilo que se pressou durante a partida. Arbitragem irregular, disse que é o Feijão. Grande plano para Henrique Calixto, técnico do Varzim. Ele deu hoje um belo exemplo a tantos colegas de profissão, sendo o primeiro a apoiar decisões do árbitro que os seus pupilos injustificadamente contestavam, mesmo num golo anulado à sua equipa. Uma postura que se aplaude e que é apenas ser exceção. Quanto ao encontro, foi mal. Mas por culpa dos algarvios, que continuam uma sombra de si próprios, sem um padrão de jogo, sem condição física, sem presença anímica e psicológica. Por isso, o Varzim ganhou e bem, merceda a sua melhor organização, boa condição atlética e disciplina de jogo, ainda que na primeira parte não tivesse construído grandes ocasiões de golo. Nesse período, atacou mais o portimonense, mas o Varzim fechou bem a sua área e os algarvios só tiveram um lance bem construído, concluído com um forte remato da Secoda à figura do guarda-redes Lúcio. Logo no primeiro minuto da segunda parte, os palveiros marcaram. Passo cumprido de Brito para Vitoriano, que partiu da posição legal e depois um ressalto infeliz de Secoda, que devolveu a bola ao lateral varzinista para este, de primeira, bater o guarda-redes Sérgio. Mais a balada ficou a confiança dos locais e o 2-0 esteve à vista numa cabeça de vata, a que Sérgio se opôs com a defesa da tarde. Seguiu-se uma fase de grande assédio dos algarvios, mas quanto a grandes oportunidades, apenas um disparo de formos. Acolúcio se opôs bem, sacudindo a bola para canto. Melhor ocasião teve o varzin aos 71 minutos, quando, na marcação de um livre, Paquito desferiu um remato fortíssimo que só o posto esquerdo da baliza de Sérgio conseguiu deter. Pouco depois, a melhor ocasião dos locais, quando um defesa visitante, sobre a linha de golo, defendeu uma bola cabeceada por Carim, após centro de José Carlos, que foi um dos poucos algarvios em evidência. Mas aproveitando o adiantamento e a falta de lucidez do portimonense, os palveiros fariam 2-0 aos 86 minutos, com Lufemba a aproveitar a passividade de Alhinho e Nivaldo, tendo tempo para tudo, até para fazer o golo. Vitória indiscutível do Varzin, numa partida bem arbitrada pelo iburense João Rosa. Nem sempre quem melhor joga consegue chegar ao triunfo e foi o que aconteceu em Setúbal. O Vitória fez uma das piores exibições da época e ganhou. O portimonense jogou como nunca o tinha feito este ano e perdeu. A equipa do Portimão teve no ataque dois homens em foco, Forbes e César Brito, que deram muito trabalho à defesa sadina, que revelou grandes deficiências. Com Eurico e Zezinho no centro da defesa e Kim jogando a trinco, o Vitória deixava na frente Aparício, quase sempre desamparado e sem grandes hipóteses de criar perigo para o guarda-redes Sérgio. Jogando um futebol de categoria, não foi de estranhar que os Algarvios marcassem um golo que apareceu na sequência de um pontapé de canto depois de Mezaros ter defendido um remate de César Brito. Repare bem no excelente pormenor de José Carlos. Depois o centro e César Brito, de cabeça, a fazer um zero para o portimonense. Um golo merecido para o melhor jogador em campo. O Vitória de Setúbal não se encontrava e só Manuel Fernandes demonstrava alguma calma, sendo dele o único lance de grande perigo na área do portimonense durante a primeira parte. No início do segundo tempo, novo remate de Manuel Fernandes, que poderia ter dado o empate, mas as grandes oportunidades pertenceram ao portimonense. César Brito, o centro, excelente simulação de pires. e aí o